Ok, vamos lá. Ó, não tinha café da manhã, nós nos jantamos, andou com nós o dia inteiro, quando foi de tarde, trouxe nós aqui, nós sem almoço, no calor aqui, foi dar almoço pra nós, era 5 horas da tarde. Duas pessoas passaram mal aqui, dizem que morreu, não tenho certeza, mas dizem que morreu. Duas pessoas já foram confinadas a morte. Morte, né? Pessoas passando mal pra tudo esse fogo de pé aqui, porque não tem como dormir, não tem espaço, tem um monte de gente lá fora, não apareceu advogado público, não apareceu direitos humanos, nós estamos aqui, ó, preso em flagrante. Posso fazer uma pergunta pra senhora? Pode. A senhora esteve em algum prédio público, a senhora viu... Nem lá eu fui, eu fiquei lá instalando... Lá no QG? Está lá no gerador que ficou pra trás, o gerador nosso, que ficou lá. Nem lá eu fui. Tá certo. Eu espero que a senhora tenha sido, eu já vi que a ordem dos advogados aqui disponibilizou advogados pra atender vocês. Está demorando demais. Eu digo uma coisa pra senhora, é angustiante? É. Mas a senhora tente lembrar-se de tudo que aconteceu, falar o estritamente essencial e, caso a senhora tenha alguma dúvida, a senhora tenha o direito de negar-se a dar o depoimento. Com certeza. A senhora não tem a obrigação de fazer prova contra a senhora. Jamais. Mas eu sinto que a UAB, aqui do Distrito Federal, vai dar o apoio devido. Nós não sabemos nem em que cidade nós estamos, nós não estamos em Brasília, porque eu vi placa levando nós assim ao léu. Vocês estão próximos à cidade satélite chamada de Sobradinho. Então, nós nem sabemos onde estamos. Sobradinho, é Distrito Federal. Mandou com nós na cidade de Rio, para ele. Desfilou com nós, está vindo para mostrar, mas estamos em bom país. Parece que duas pessoas já, duas senhoras, dois idosos vieram a óbito aqui junto com nós assim, e nós não podemos fazer nada. O Estado vai ter que... Gritando só, óbito. Gritando, a mulher deu um surto, um surto, um surto.